Sucesso de vendas no Brasil, o Volvo XC40 ganha duas novas versões com motorizações híbridas. Olha só! Um veículo urbano, tecnológico, híbrido e sucesso de vendas no Brasil, o Volvo XC40 agora passa a oferecer mais duas versões com motorização híbrida. O modelo reúne toda a expertise da marca sueca em conforto, segurança e sustentabilidade e impressiona com estilo escandinavo e arrojado. Segundo a Volvo, esse é mais um importante passo rumo à eletrificação. Devido a uma grande performance de vendas e recordes seguidos nos últimos meses, a Volvo resolveu antecipar a vinda dos novos produtos. As novas versões do XC40 têm um powertrain que integra um moderno câmbio automático de 7 velocidades de dupla embreagem. O modelo traz o conjunto T5 Twin Engine FWD, que foi eleito o melhor motor do ano, com dois motores, um elétrico com 82 HP e outro turbo a gasolina 1.5 litro e 180 HP. Combinados, produzem 262 HP de potência e 425 Nm de torque. Na versão 2021, os novos modelos recebem duas entradas USB nos bancos traseiros, facilitando o carregamento de celulares para os passageiros. O XC40 vem com soleira de porta com inscrição Richard, além de plaqueta indicativa Richard na coluna C e o emblema do motor T5 Richard na parte traseira. O XC40 Momento T5 tem revestimentos internos e acabamentos do painel em alumínio Urban Grid e traz duas novas cores, Denny Blue e Pebble Gray. Outro destaque do modelo são as novas rodas de 19 polegadas, com design que combina com o uso urbano, além de possuir uma aerodinâmica que trabalha para que o arrasto nas rodas seja menor, sendo mais eficiente no consumo de combustível. Já o XC40 Escription T5 tem acabamento interno em madeira de full-wood e vem com alerta de colisão traseira e sistema de alerta de ponto cego. Os novos modelos XC40 vêm com carry key, uma chave inteligente e programável, além da chave presencial convencional. Com ela é possível controlar o limite de velocidade através de uma programação inicial, feita diretamente na central multimídia do veículo. A chave é ideal para famílias que têm filhos jovens e usam o carro dos pais, que poderão determinar uma velocidade máxima a ser seguida. O XC40 vem com duas telas TFT com todas as informações e comandos de fácil acesso ao motorista. O painel de 12,3 polegadas é personalizável de acordo com as preferências de cada motorista, deixando o visual ainda mais agradável e harmônico. Está integrado com a central multimídia de 9 polegadas, touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto e que reúne todas as principais informações do veículo. Para uma comodidade ainda maior, o XC40 é equipado com carregamento de smartphone por indução. Os novos XC40 contam com os mais avançados sistemas de segurança presentes nos veículos Volvo e trazem diversos itens de conforto e praticidade, seja no dia a dia das cidades ou para as viagens aos fins de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho